Olá, seja bem-vindo ao canal Ervilha de Mendel. Eu sou o professor Tiago Mendes e hoje eu vou ensinar para vocês como criar e corrigir formulários pelo Google Classroom. Mas primeiro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. É fácil. É só clicar no botão vermelho abaixo e também ative o sininho. Assim o YouTube te avisa toda vez que tiver vídeo novo no canal. Bem, primeira coisa, você precisa estar logado com a sua conta em que você tem o Google Sala de Aula. Você vai no ícone do canto e procura ali o Google Sala de Aula. Você clica e ele vai abrir para você a sua área de trabalho onde tem as suas salas. Você escolhe uma das salas, clica sobre ela e aí vai abrir para você esta tela. Aí você clica na aba Atividades e aqui tem o botão Criar. Você vai clicar em Criar Atividade com Teste. Aqui vai abrir esta tela. Aqui em cima nós temos o título, onde você coloca o título da sua atividade. Abaixo, as instruções. São instruções para os seus alunos. E aqui abaixo nós temos o botão Adicionar e Criar. Como a gente colocou em Criar Atividade com Teste, ele já cria o formulário para você. É este ícone roxo abaixo. Vou adicionar um título, uma descrição e vou clicar no ícone roxo para criar o formulário. Ao fazer isso, vai aparecer para você esta outra tela. Acima nós temos o título. Abaixo nós temos a descrição. Por padrão, o Google Classroom já cria uma questão alternativa para você. Para mudar isso, você deve ir a este menu ao lado e escolher as várias opções de questões. A primeira opção, Resposta Curta, é usada para colocar nomes. Já a segunda opção, Parágrafo, você pode usar caso você queira uma resposta maior, como uma explicação. Abaixo nós temos Múltipla Escolha. E depois Caixas de Seleção. E também temos a lista Suspensa, entre muitas outras opções. Vou usar neste exemplo, Múltipla Escolha e também Resposta Curta e Parágrafo. Neste primeiro exemplo, vou escolher Resposta Curta para colocar o nome. Eu venho aqui, digito o nome, pronto. E agora, esta questão já está pronta. É muito importante perceber que abaixo nós temos a chave de Obrigatoriedade, que obriga que as pessoas façam todas as questões que estiverem com esta chave marcada. Se não fizer a questão, a pessoa não consegue enviar o formulário. Feito isso, vou clicar no botão Duplicar para copiar a questão. Ela copia com as mesmas configurações. Agora, eu vou mudar esta questão, que era nome, para colocar Número. Feito isso, vou para a próxima questão. De novo, vou em Duplicar e agora eu vou Modificar. Vou no menu do lado e clico em Parágrafo. Feito isso, vou em Chave da Resposta. Esta opção serve para colocar quanto vale cada questão. Clico em Chave da Resposta e aqui tem a quantidade de pontos que eu vou deixar para cada questão. Coloquei a quantidade de pontos desejada e pronto. Clico no botão Concluído e agora a questão está pronta. Vou novamente em Duplicar e vou fazer uma questão de Múltipla Escolha agora. Novamente no menu, vou clicar, onde está Parágrafo, vou mudar para Múltipla Escolha. Digito o título e aqui aparecem as opções. Agora, vou digitar as opções que eu quero. Ao digitar as opções, eu posso também utilizar uma questão que já esteja pronta no meu computador. Basta que eu copie e cole as alternativas aqui. Se eu errar alguma coisa, basta que eu clique no X ao lado que ele vai excluir a alternativa. Se eu quiser incluir uma foto na questão, basta clicar neste ícone ao lado e aí vai abrir este menu. Neste menu tem várias opções. Eu posso procurar no Drive ou posso fazer o upload do meu computador, entre outras. Basta você clicar, escolher a foto que você quer usar e clicar sobre a foto. E clicar em Inserir. Com isso, ele vai inserir a foto no seu formulário. Agora, eu vou em Chave da Resposta, onde eu posso mudar o valor da resposta. E aqui eu vou escolher a alternativa correta. Basta clicar sobre ela e clicar em Concluído. Pronto, esta é a resposta certa. Aqui, nós temos estes três pontinhos. Do lado, temos a opção Ordenar Aleatoriamente as Respostas. Nesta opção, você pode fazer com que as alternativas mudem de acordo com o formulário. Então, por exemplo, uma pessoa pode fazer o formulário duas vezes, mas as alternativas não serão as mesmas. Elas estarão embaralhadas. Vou novamente aqui no botão Duplicar. Vou clicar. Ele vai duplicar a questão. Agora, eu vou vir nesses três pontinhos que aparecem sobre a foto e vou clicar em Remover. Vou remover a foto para fazer outra questão. Agora, neste exemplo, eu vou mudar a alternativa correta da questão. Para isso, basta que eu vá em Chave da Resposta, clique em Chave da Resposta e clique sobre Outra Alternativa. Após isto, basta que eu clique na alternativa que estava marcada e desmarque ela. Agora, vou importar questões. Você pode importar questões de outros formulários que você já tenha criado. Para isso, você deve clicar em Importar Pergunta e assim vai abrir esta janela. Nesta janela, aparecem os formulários que você criou anteriormente. Basta você selecionar um e selecionar quais questões você deseja importar. Eu seleciono qual questão eu desejo e depois clico em Importar Pergunta. Ela é importada do jeito que você criou no outro formulário. Agora, eu vou adicionar um vídeo ao formulário. Para isso, basta clicar neste botão Adicionar Vídeo. Vai abrir uma janela. Nesta janela, eu digito ou pesquiso o vídeo que eu desejo incluir no formulário. Você digita o título, clica no botão da lupa e aí você seleciona um vídeo e clica em Inserir. Depois disso, o vídeo escolhido é inserido e aí você pode adicionar um título a ele. Neste menu lateral, você pode clicar em Criar Pergunta, que ele cria uma pergunta nova do zero. Agora, neste exemplo, vou usar a grade de múltipla escolha. A grade de múltipla escolha serve para que você faça questões de relacionar um tópico com o outro. Venho aqui e digito as alternativas e depois vou em Chave da Resposta. Aqui, eu escolho as alternativas corretas e também posso colocar a pontuação de cada uma delas. Lembrando que o mínimo da pontuação do formulário do Google é 1. Feito isso, eu clico em Concluído e a questão está pronta. Agora, o formulário está pronto. Se você quiser personalizar o formulário, clique em Personalizar Tema. E aí, vai ter várias opções que você pode escolher para personalizar o seu formulário. Você escolhe uma das opções e as cores presentes na foto que você escolheu, elas são passadas também para o formulário. Agora, vamos para a parte mais importante, as configurações. Para isso, basta clicar na engrenagem acima. Vai abrir este menu. No menu Configurações, nós temos a aba Geral. Na aba Geral, nós temos a opção de Recibos de Respostas, que é um comprovante que a pessoa fez aquele formulário. Se você quiser enviar um recibo para a pessoa, basta que você clique em Coletar os dados de e-mail, que vai criar no seu formulário um campo de e-mail. Abaixo, nós temos Limitar a uma Resposta. Isso impede que a pessoa responda várias vezes o mesmo formulário. Essa opção, no entanto, faz com que a pessoa tenha que fazer login no Google com a conta na qual ela está cadastrada no Google Classroom. Também temos opções que o participante pode editar depois do envio e ver gráficos de respostas e texto. Vou passar para a próxima guia, Apresentação. Na guia Apresentação, nós temos essas opções. Embaralhar a ordem das perguntas, mostrar link para enviar outra resposta e colocar uma mensagem personalizada de confirmação de envio. E também mostrar barra de progresso. Agora, vou para a aba Testes. Esta é a parte mais importante do formulário. Na aba Testes, nós temos essa opção de liberar nota imediatamente após o envio ou posteriormente após revisão manual. A primeira opção deve ser usada apenas quando todas as questões forem de alternativa. Já a segunda opção, você deve usar se tiver alguma pergunta aberta. E abaixo, nós temos o que cada pessoa pode ver. Se apenas as perguntas erradas, se as erradas e as corretas e os valores. Você deve escolher as configurações que você acha melhor e clicar em Salvar. Uma coisa muito importante sobre o formulário do Google é que ele salva tudo automaticamente no seu Drive. Então, não precisa se preocupar em salvar. Ele nem tem um botão para salvar. Acima, eu tenho o botão Enviar. No botão Enviar, você pode pegar o URL do formulário e compartilhar com quem você quer que faça o mesmo. Para isso, basta que você vá na segunda opção, em Link e clique no botão Copiar. Assim, você pode compartilhar o formulário. Agora, o formulário está pronto. Para que você veja como o formulário ficou, basta que você clique no segundo ícone, Visualizar. E vai te mostrar como o formulário ficou. Agora, você confere se está tudo de acordo. Se estiver tudo de acordo, você pode enviar para quem vai fazer o formulário. Agora, eu vou preencher o formulário para que eu possa mostrar como é feita a correção do mesmo. Se você não sabe como preencher o formulário ou tem alguma dúvida, clique no card que vai aparecer na sua tela agora. E aí, você pode assistir o vídeo em que eu explico como fazer o formulário. Agora, vamos para a correção do formulário. Como eu faço a correção do formulário? Para isso, basta que eu clique no ícone do lápis. Abaixo, em todo o formulário tem esse ícone. Apenas quem criou o formulário que tem permissão para corrigi-lo. Ao clicar, ele abre esta janela. Aqui, nós temos algumas informações muito importantes, como por exemplo, o número de formulários entregues. Este número que aparece ao lado de resposta. Vou clicar em resposta, vai abrir esta outra página. Aqui, nós temos gráficos que mostram o envio, as perguntas que são erradas com frequência, as pontuações, os e-mails, as respostas individuais de cada pergunta, entre muitos outros. Como vocês podem ver, como eu só tenho uma resposta, o meu gráfico está bem simples. Ao lado, nós temos a aba perguntas. Aqui, você pode olhar cada uma das perguntas e como foi o desempenho da turma, de modo geral. E ao lado, nós temos a aba individual. Esta aba é a mais importante do Google Classroom. É aqui que você faz a correção propriamente dita. Você clica na aba individual e aí você tem acesso a todas as respostas de cada um dos testes. Nesta aba, você não pode mudar o que a pessoa marcou. Não dá. Você pode, no entanto, enviar um feedback, ou seja, você pode colocar uma mensagem. E também pode mudar as pontuações. Para isso, basta que você clique em adicionar feedback individual e escrever a mensagem que você deseja. E depois, clicar em salvar. Já se você quer mudar a pontuação, basta que você clique na pequena caixa de seleção, na parte superior de cada pergunta. Assim, você pode mudar a nota daquela pergunta. E depois, você clica em salvar. Após terminar a correção, você pode clicar em liberar pontuações. Clicando em liberar pontuações, você envia o formulário corrigido para os alunos. Lembrando que isso só ocorre se você optou por liberar pontuação manualmente. Agora, a correção está pronta. Vamos retornar ao Google Classroom, que eu vou mostrar como finalizar a sua atividade. Aqui no Google Classroom, nós temos várias opções. Podemos adicionar um arquivo, um vídeo do YouTube. O processo é muito similar ao que usamos no formulário. Basta você clicar em YouTube, novamente digitar o título ou o tema do vídeo, pesquisar. O vídeo vai aparecer para você. Você clica em adicionar. O mesmo você pode fazer com os arquivos. Basta você ir em arquivo, clicar em arquivo, selecionar onde está esse arquivo, se está no Drive ou se está no seu computador. E depois, clica em inserir. O arquivo vai ser inserido na sua atividade. Também temos a opção de link, que pode ser feito o mesmo. Ao lado do arquivo, eu posso escolher a opção que eu quero para ele. Se os alunos podem editar o arquivo, fazer uma cópia para cada, ou se eles podem apenas visualizar o arquivo. Feito isso, agora eu vou mostrar como programar a atividade. Para isso, vou ao botão criar atividade, na setinha ao lado, e tem algumas opções. Como criar atividade, programar e salvar rascunho. Eu vou usar a opção de programar. Vai abrir um calendário, você escolhe o dia e o horário que você deseja programar. Você clica em programar, e aí ele programa a atividade para você. Muito importante, toda vez que você clica em programar, ao terminar de programar a atividade, ele vai voltar para a tela das atividades. Para abrir novamente a sua atividade, basta que você clique sobre ela. Ao clicar, ela abre novamente a tela que você estava. Agora você pode terminar suas configurações. Em configurações, nós temos a guia para. Ela é muito importante. Você pode escolher quantas salas você quer enviar essas atividades. Basta clicar na caixa de seleção e selecionar as salas que você deseja enviar as atividades. Na guia pontos, você coloca quanto vale a sua atividade. E embaixo nós temos a data de entrega. Muito parecida com a guia programar. Você clica e escolhe uma data para que seja entregue. Também pode ser escolhido um horário. E mais abaixo, nós temos o tópico. Se você quiser colocar algum tópico na sua atividade. Ao fazer isso, a sua atividade está concluída. Bem, o nosso tutorial de hoje fica por aqui. Se você gostou do vídeo, dê o like e compartilhe. E também deixe nos comentários sugestões para os próximos vídeos. E nos siga nas redes sociais. Os links estão abaixo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho